Nesta noite ele está trabalhando aqui neste lugar Ele está trabalhando aqui neste ponto Ele está trabalhando aqui na minha mãe Filha, nesta noite não é agir de Deus Não é morte de Deus Jesus chegou Jesus chegou Ele não vai chegar não, Jesus chegou Diga pra sua irmã, Jesus chegou Jesus chegou E ele chegou E ele chegou Para fazer O que está O coração dele Já está feito Ele não muda a mocidade Ele não muda, meus irmãos O que está no coração dele não O que ele assinou está assinado A ferramenta Que pararam Eu falei aqui Para ter os irmãos Eu falei aqui um versículo É O baixo Não Não, quer dizer, vocês Mas eu vou Na água Vou sair Mas eu vou deixar este versículo Onde eu li foi Você não ia chamar o nome do livro não, viu Que o professor está me ensinando agora Quando a algunha, eu não me ensinou E eu não me ensinou Não é O meu Deus E eu não me ensinou Em alco É É Glória É Eita Eita Eseis Eseis E o vinte e cinco Amém O que aconteceu? Ele mesmo preso, mas ele resolveu o que? Adorar o Senhor. Filho, escuta agora, ele resolveu adorar o Senhor. Todos lapidados de pau, né? Amarrados. Glória, Glória, Glória. Glória, Glória. Para que ele disse, paga! Para que ele disse, tira! Vamos orar! O outro disse, vamos soltar. Ok, conta aí a hora, Glória, Glória. E você não chega daqui, cadê o Paulo? Glória, 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 Glória. A quem vai ser solto, a quem vai ser liberto, a quem vai ser presidiado através da Tua hora. Onde vai o Estrela? Começou a orar? Começou a morrer. Aleluia! Coisa diferente aconteceu. Glória a Deus! O que aconteceu? O Cácero começou o quê? 3 meses. Aleluia! Outro o quê? Eu vou ler aqui, mas não era pra ouvir dele. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! 16 e 25. Aleluia! Perto da meia-noite Paulo e Sila oravam e cantavam Hino a Deus. E o outro expresso Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E o outro expresso e o outro expresso o vi... Muito escutado! Muito escutado! Muito escutado! Deixa eu ler do começo! Perto da meia-noite Perto da meia-noite Paulo e Sila oravam e contavam Hino a Deus! E o outro expresso o escutavam! Olha! Olha o negócio aí agora! Aleluia! Olha o negócio! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que dizia o fim dezessive Aleluia! E te remanto lá na Aleluia! 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 Aleluia, que me aguenta? Quando Jesus começa a morrer Quando Jesus começa a morrer Eita! Esquirei o Rafael Padre meu, Padre meu Senhor Padre meu Senhor Padre meu Senhor Quando Ele chega Ele deixa a cidade Aleluia, aleluia Aleluia E de repente, né E de repente, sobe e veio Um tão grande terremoto Eita! Cadê? Terremoto Aleluia, aleluia E logo, né Se abria Toda a porta E foram soltos E foram logo soltos Aleluia A prisão A prisão de todos Aleluia 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 Eita rapaz, saia tudo nesta noite, Jesus está chegando, desce mais, fica em pé aí, fica em pé, desce mais, olha para mim, desce mais, busca mais, que grande é a fuga, a fuga é tão grande, o Diego disse que ele não vai ficar, mas eu sei onde ele vai ficar, te digo assim, não saia da fuga, não saia do lugar, aleluia, glória, glória, glória Jesus Se não me enxergar, vai O que está na minha mira A minha vai para levantar a minha mochinha E que eu vou assim permaneça Vou derramar o som Vou derramar a sua Continuar A sua história de quem tem tudo Essa abertoria E vou mostrar-lhe que eu sou todo homem A minha mochinha A minha mochinha A minha mochinha A minha mochinha Não tem ninguém pede A chamada Ninguém pede A vontade A vontade A minha mochinha A minha mochinha E nesta noite Ele está movendo as páginas O rei está vindo O rei está vindo O rei está vindo aí 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 O que tu não pode falar é o mal. O que tu não pode responder Eu respondo Andaya, vai me pôr A sônia, que liga Se desça mais um pouquinho Me peça a água E pega aqui Eu falei contigo ou não? Quem pode levantar a mão E agradecer a Deus A vontade de Deus é feita E a igreja recebe Quem está recebendo a sua vida Aleluia, aleluia Daqui a pouco eu converso Que o nosso irmão Filipe está recebendo ainda Ainda a partida Eita